Pessoal, boa noite. Uma das coisas difíceis nessa vida é discutir política cultural, porque envolve muitas questões e muitas arestas para que a gente consiga aparar. E a gente só se mobiliza quando as coisas estão perto. Mas discutir política cultural numa sexta-feira de noite, começando o frio, que está bem atrasado o frio esse ano, acho que é mais difícil ainda. Então, desde já, agradeço vocês imensamente por estarem aqui para a gente construir esse diálogo. E agradeço principalmente o Rafael Bale, que está na estrada desde de manhã, foi a São Vicente, depois eu ia para cá. O Alceu, que saiu de Veracruz, Santa Cruz, e está aqui para nos acompanhar. O Rafael Bale é o diretor de Fomento da Secretaria de Estado da Cultura. Pode subir aí já. O Alceu é o nosso representante do Colegiado do Setor Audiovisual, que é uma instância de participação da sociedade civil dentro da estrutura da secretaria. A Adri, que chegou agora, ela e o João. Pode subir também, João. E foi por isso que a Adri e o João saíram de Porto Alegre às duas da tarde. E, antigamente, antes da pandemia, a gente saía de Porto Alegre às duas da tarde, chegava aqui às seis horas. E aí ia ser apertado, eles iam conseguir fazer um lanchinho rápido, mas ia dar certo. Mas, na verdade, eles chegaram agora sete, aqui na SESMA, sete e pouco. Então, a Adri do Ciave, do Sindicato da Indústria do Audiovisual, que representa mais as produtoras. E o João é da PTC, da Associação dos Profissionais e Técnicos Cinematográficos do Rio Grande do Sul, com o qual também sou associado. E a gente, a PTC, representa a classe dos trabalhadores. Então, a gente resolveu fazer essa mesa de peso, dá para dizer assim, a gente está aqui para trabalhar com a questão, principalmente, da lei Paulo Gustavo. O ano passado, a gente já fez várias discussões aqui na cidade, a gente pegou um montante de valor que Santa Maria poderia receber. Agora que eu vi o Lúcio lá, Lúcio é o nosso representante no Conselho Municipal de Políticas Culturais, o representante do audiovisual. O Cássio Corbellini estava aqui, e foi bom até que ele foi para casa, porque ele está muito gripado, e então não é bom uma pessoa expelindo vírus, assim, a gente está ressabiado com a pandemia. Então, ele pediu desculpas, estava visivelmente abatido, e aí foi para casa se cuidar um pouquinho mais. E o Cássio é o... como se fosse o diretor de fomento da Secretaria de Município da Cultura, que não sei exatamente o nome do cargo dele, Daniel. Como é que é? Superintendente. Olha aí, é um cara que entende bastante. É um superintendente. Então, a gente está aqui para discutir a lei Paulo Gustavo, especialmente para colocar Santa Maria, assim, nesse mapa, e o Paulo Tavares também, que está aqui, que é da TV Ovo, que deve estar lá embaixo, que o Paulo é o representante do audiovisual no Conselho Estadual de Políticas Culturais, ou de cultura, como é que é o nome? De cultura ainda. É, mas o nosso aqui já se adequou às questões. Então, qual que é a ideia, pessoal, aqui desse... Antes de mais nada, porque como esse bate-papo aqui é por conta de um projeto que a TV Ovo tem na Lei de Incentivo à Cultura do Município, chamado Narrativas em Movimento. Desde 2016, a gente vem propondo discussões, assim, que envolvam audiovisual. Basicamente, os outros colóquios foram discussões mais filosóficas, como audiovisual e representatividade negra, audiovisual e questões ambientais, audiovisual e democracia, isso para falar dos temas, não os nomes completos, não lembro de todos. Mas, e esse colóquio é de um projeto do ano passado, e era para a gente tratar sobre audiovisual e perspectivas democráticas, porque a gente vivia num período que estava difícil de respirar democraticamente. Mas, por conta de novos ares aí, que nos fazem respirar um pouquinho mais, a gente pensou em fazer algo mais prático, envolvendo os realizadores aqui da cidade, para discutir especificamente a questão da Paulo Gustavo, que é um... que pode criar um cenário muito interessante no Estado com relação à produção audiovisual. muito pela quantidade de recursos que vai ser aplicado. O Rio Grande do Sul, 49, 45 milhões. Só no inciso de produção. Santa Maria, um milhão e pouco de reais, só no inciso primeiro também. Então, é necessário que a gente converse sobre isso para ver como que a gente consegue também criar junto diálogos de políticas culturais. Nossa ideia é essa, porque, na verdade, os gestores vão gerir os editais. Mas a gente vem fazendo, João, uma discussão bem grande ali no grupo das três entidades. Eu também participo, de vez em quando, junto com o Alceu, eu, o João, mais o Diego, que participa pelo CIAV e um monte de produtores do Estado. E a ideia é a gente trabalhar nessas perspectivas. Talvez deixar o Rafa por último e começar com as entidades e com os representantes das entidades. Qual o papel dessas entidades e como é que elas estão enxergando a questão da implementação futura da Lei Paulo Gustavo. E aí vamos pensar em uma questão seguinte. A gente está no dia 14 de abril, pelo cronograma do MINK, a gente está, então, há 16 dias de ter a regulamentação na mão. Pode ser no dia 30 de abril, mas... Então, a gente está muito perto de entender como o Ministério vai propor essa regulamentação, ainda que a aplicação dos recursos seja no nível do Estado e do município. Então, vai ser uma regulamentação mais geral. E, em maio, já tem a liberação dos recursos para os Estados e municípios, para a apresentação dos planos de trabalho. Então, a gente está muito perto de poder começar a trabalhar efetivamente. E já essas discussões, aqui em Santa Maria, a gente reuniu com todo mundo, foi no ano passado, final do ano passado. Logo depois que a lei foi aprovada, a gente já pensou. E se a gente pensar que a Lei Paulo Gustavo, ela é uma lei de caráter emergencial da cultura que utiliza, que foi proposta em 2021, aprovada em abril, vetada, derrubado o veto em junho de 2022. E a gente vai, talvez, chegar nesses recursos um ano depois da aprovação dela. Então, talvez a palavra emergencial da lei, ela já não esteja tão na ordem do dia. E mais como uma questão, talvez, na minha opinião, singela, mais estruturante mesmo, por ter esse montante de recursos na mão. Então, talvez a gente comece com quem? Quer começar? Quer começar? Vamos lá, João. Bom, então, a perspectiva da APTC, o histórico das reuniões, o que é a APTC também, se alguém quer perguntar, e a Paulo Gustavo nisso tudo. Boa noite, pessoal. Eu chamo João, João Chagas, eu sou de Porto Alegre, sou produtor audiovisual, sou formado em cinema e audiovisual pela Universidade Federal de Pelotas. Eu sou membro da APTC, como o Marco mencionou, a Associação dos Profissionais Cinematográficos do Rio Grande do Sul. Eu estou aqui representando a entidade hoje para poder falar um pouquinho sobre a nossa perspectiva com a lei. Paulo Gustavo, como ele mencionou, eu também estou participando desse grupo de trabalho que vem discutindo a Paulo Gustavo já há alguns meses. E é claro que é uma perspectiva muito animadora da gente ter todo esse recurso entrando para o setor do audiovisual, agora num momento de virada tão grande, em várias perspectivas para a nossa indústria e para o nosso país. Dentro da APTC, a gente representa principalmente os profissionais do cinema, tanto diretores, roteiristas, técnicos, fotógrafos. A gente engloba todos esses profissionais para que eles tenham uma voz única, para que consigam lutar pelas suas demandas profissionais e pelo fomento que a gente vê que é necessário para a continuidade das nossas atividades. Então, para a gente é muito bacana ver que esse tipo de fomento vai ser realizado em uma escala tão grande agora. E também a gente vê com uma oportunidade muito grande, porque é uma perspectiva de um fomento em uma escala que a gente nunca tinha visto antes, especificamente para o audiovisual, de uma maneira tão localizada como a lei propõe que seja. Então, especialmente eu, que sou do interior, me formei no interior, estou recentemente agora morando em Porto Alegre, é muito bacana ver que tem muita gente que eu sei, particularmente, que produz audiovisual há muito tempo, de uma maneira muito artesanal, de uma maneira muito de guerrilha, que vai poder ter acesso a esse tipo de verba para poder fazer os seus projetos de uma maneira mais profissional, com mais recursos. Tenho certeza que muitas das pessoas que estão aqui já produziram muito audiovisual dessa maneira. e uma coisa que a lei vai permitir que a gente faça são projetos de valores maiores que a gente não conseguiu acessar antes e que vão permitir que os trabalhadores que estão nesses projetos, dos mais importantes da equipe, até o assistente do assistente, vão poder receber um valor digno, uma remuneração digna pelos seus trabalhos. E isso melhora a perspectiva para todo mundo e cria um parâmetro para o que a gente pode esperar quando a gente for trabalhar com audiovisual, que é não somente a gente conseguir fazer os nossos filmes, mas a gente conseguir fazê-los bem, e remunerando todo mundo bem, e da maneira que tem que ser, e que a gente quer que continue acontecendo no futuro. Mas, por enquanto, acho que vou ficar por aí, passar a palavra. Boa noite, gente. Eu sou a Adri, eu represento hoje o Sindicato da Indústria, as produtoras, e o Ciave, ela tem uma posição bem interessante com a questão da Paula Gustavo, porque além do trabalho que vai ser melhor remunerado para toda a cadeia produtiva, a gente também quer que as pequenas produtoras venham para receber esse valor. Hoje, nós temos grandes produtoras que detêm o poder aquisitivo, que chegam nos digitais primeiro, que atendem melhor as especificações. Mas nós temos muitos produtores pequenos que trabalham no dia a dia, mas que eles não têm a qualificação, ou eles não têm a pontuação necessária, ou eles não têm o conhecimento necessário. E o Ciave está querendo aproximar isso, a gente está abrindo conversas com os municípios, tem lugares no Rio Grande do Sul que não têm essa cultura do audiovisual, e vai dinheiro para essas pessoas também. Então, a gente quer que eles saibam como utilizar. Então, é um canal aberto, a gente quer conversar com essas produtoras pequenas, para talvez, se elas não conseguirem chegar no dinheiro, mas que pelo menos elas consigam, através das outras produtoras maiores, fazer algum tipo de... me fugiu a palavra. Isso. Enfim. Uma parceria. Eu acho que uma parceria é mais interessante. Até para aprender como fazer um projeto, como apresentar, como se sair melhor, que pontos são mais importantes para que ela consiga entrar realmente nesse jogo, para que ela consiga receber um pouquinho dessa grana, porque é muito dinheiro. A gente fala assim, 45 milhões. A gente não sabe o que a gente individualmente faria com 45 milhões, mas a gente divide direitinho, tem trabalho para muita gente. Então, o SEAV está disposto, a gente está começando conversações com Santa Cruz, com São Leopoldo, na próxima semana. O SEAV faz parte do Grupo dos 10 também, que estão em GTs, conversando sobre Paulo Gustavo, para que esse dinheiro realmente seja retornado para a produção, mas que a gente consiga também usar isso para que as pessoas tenham formação, porque tem muita gente que trabalha no audiovisual, mas trabalha e entende porque trabalha no dia a dia, não tem uma formação universitária e, às vezes, pedem isso. Então, a gente quer isso também, que eles consigam se formar, que a gente traga para o SEAV, talvez estagiários, que a gente comece realmente a formar o audiovisual do início, da forma correta. Então, nós estamos abertos, então, se quiserem contato, o SEAV está disposto, disponível e, enfim, as conversas estão super abertas e a gente está bem empolgado com o que vai acontecer agora com o nosso mercado. Se for tudo muito justo, vai ficar muito bom para todo mundo. Boa noite a todos. Me chamam o Seu Silva. Eu sou produtor audiovisual também, assim como muitos aqui presentes. Eu venho de Santa Cruz do Sul, uma cidade que fica no Vale do Rio Pardo, há umas duas horas, mais ou menos, daqui. E eu estou no colegiado, o Colegiado Setorial Audiovisual. Não sei se todos aqui conhecem já, mas dentro da esfera, uma das esferas da Secretaria Estadual de Cultura são os colegiados, que atuam como um órgão consultivo da SEDAC, cada um de acordo com a sua área cultural. Então, nós temos audiovisual, nós temos circo, nós temos livro, todas as áreas culturais são contempladas dentro dos colegiados. E o nosso colegiado é composto por 18 pessoas, um órgão misto, com membros indicados pelo governo e outros da sociedade civil, que é de onde eu venho. Eu entrei no colegiado há dois anos atrás, como um cidadão querendo fazer parte da discussão das políticas públicas, assim como cada um de vocês está aqui presente nessa sexta-feira, que poderia estar fazendo tanta coisa. Então, dentro do colegiado, nós estamos reunidos com esse propósito. E uma das coisas legais que nós temos por lá é que nós temos uma boa capilaridade no Estado. Então, o nosso colegiado, ele tem produtores audiovisuais dos mais diversos gabaritos, experiências, tempos de mercado e motivações para realizar audiovisual. Nós temos pessoas que estão dentro da cadeia do audiovisual e pessoas que estão dentro da indústria audiovisual. E, pensando nisso, nós começamos há alguns anos atrás, junto com a CIAV, junto com a PTC, começou antes mesmo de eu entrar no colegiado, começou durante a Aldir Blanc uma aproximação para a discussão de como tornar mais assertiva as políticas públicas culturais dentro do Estado. E foi uma grande escola, acho que para todo mundo, Aldir Blanc. Muitos municípios, muitos estados que não tinham um olhar para as práticas culturais dentro dos seus territórios, começaram, então, a partir da Aldir Blanc, a serem mais estimulados a procurarem os realizadores culturais dentro dos seus municípios, dentro dos seus estados, a criar as ferramentas necessárias para que possam acontecer, de fato, manifestações culturais das mais diversas. E nessa evolução, na iminência da Paulo Gustavo, que é o maior recurso do audiovisual brasileiro de todos os tempos, e só aqui no Rio Grande do Sul, em números gerais, a gente fala de 198 milhões de reais, 45 especialmente para a linha de produção, mas nós temos cinco incisos sendo que dos cinco, quatro incisos são focados para atender o segmento audiovisual. Então, não era o momento, quer dizer, era o momento mais oportuno para nós também termos uma discussão estratégica desses valores, que são valores que abarcam aí o Estado, tem o seu valor, e os municípios têm os seus valores também. E os municípios têm um valor maior do que o Estado possui para aplicar na Paulo Gustavo. Então, o debate precisava ser grande. e ano passado nós começamos esse debate, a Paulo Gustavo, todo mundo, até quem não está dentro do segmento cultural, já ouviu falar da lei Paulo Gustavo. Esses dias, meu tio, que é advogado lá, trabalha com outra coisa, me perguntou que lei é essa, Paulo Gustavo? Então, foi uma lei que foi amplamente discutida, e eu acho que isso é bom. Porém, agora ela está no seu momento decisivo, e essas ações como essa, muito legal, Marcos, obrigado pelo convite, obrigado ao seu Paulo também, mobilizador aqui da cidade, são muito importantes porque é aqui que conseguimos ter o termômetro de quem está na ponta, do realizador, independente, do dono de empresa, daquela pessoa que faz audiovisual para preservar suas culturas de povos originários, enfim, o audiovisual tem diversas funcionalidades, todos nós aqui já passamos por algumas delas, acredito, ou consumimos de alguma forma. Então, agora é um momento decisivo, nós teremos aí, finalmente, a saída da regulamentação, e a partir da regulamentação, então, começam, de fato, os processos que o Estado e os municípios precisam fazer para que esses valores cheguem na mão dos realizadores. Então, agradeço a presença de vocês aqui, sempre quando a gente vai em alguma cidade, eu já fui em algumas para conversar sobre a Lei Paulo Gustavo, o Rafael, a Adria, o João, acredito que também, a gente sempre fica com aquele frio na barriga, será que vai ter bastante gente? Uma pessoa importa, então, aqui nós temos muito mais do que uma pessoa, então, muito obrigado pela presença de todos vocês, eu como colegiado estou aqui para ouvidos, para discutir, para pegar também exemplos, inspiração, já sei que vocês aqui em Santa Maria estão muito articulados, muito à frente já, do que em muitos municípios, então, vim para pegar uma cola com vocês aqui também. E é isso, para quem não conhece o colegiado, vou fazer uma propaganda aqui, acessem, por favor, nossas redes sociais, colegiado setorial audiovisual, é muito importante que novas pessoas oxigenem nosso grupo com novas visões. Muito obrigado. Eu acho que o Rafa faz uma fala de como é que está pensando e recebendo esse diálogo, já teve umas duas ou três reuniões com a SEDAC, para falar das propostas e como que vocês estão sentindo. Depois, como a gente não está em tantas pessoas, a gente podia fazer uma breve apresentação para o pessoal entender mais ou menos quem é de Santa Maria que está aqui e aí já abrir para perguntas porque se deixar eu falar também, eu vou falar demais. Então, é melhor que vocês perguntem. Vai lá. Está bem. Começo agradecendo, Marcos, pelo trabalho que vocês têm feito, especialmente o Paulo, a TV Ovo, a gente está falando de audiovisual, a gente tem trabalhos importantes nesse setor, a TV Ovo é prova disso, se a gente está aqui num projeto financiado também pelo município, a gente sente estar dentro de um sistema funcionando, os recursos chegando, conseguindo viabilizar. Eu acho que parte disso também é o nosso esforço agora de aproveitamento dessa lei emergencial, mas eu concordo contigo, ela talvez traz uma emergência do setor audiovisual com relação ao tema até que você ia trabalhar no painel desses retrocessos, avanços, como a gente consegue num ambiente político conturbado ter uma mínima estabilidade, uma continuidade política pública para um setor que é tão dinâmico quanto o audiovisual. Então, a gente está falando de um setor dentro do desafio da cultura, talvez a gente tenha o maior desafio justamente no setor audiovisual, que é uma indústria global e que sofre impactos muito rápidos dessas mudanças e mesmo com uma capacidade enorme de consumo que a gente tem, a gente tem um market share muito pequeno e talvez essa descontinuidade atrapalhe o potencial de criação. Então, talvez a lei agora passe, a emergência dela é porque ela é única e ela é uma oportunidade de a gente, com ela e com uma expectativa de retomado de uma política que é nacional e agora acaba sendo também descentralizada para estados e municípios. Então, acho que acaba sendo também uma oportunidade de a gente exercitar essa política nacional. Talvez uma das maiores belezas que eu vejo na lei é trazer, pelo menos para o estado, os quatro incisos, para o município, os três, para pensar de forma sistêmica. Porque se a gente investir só em produção, a gente sabe que não é suficiente, até porque a gente vinha fazendo isso. Tem que ser um conjunto de ações e a gente precisa apostar forte nisso para ter um grande resultado. Senão, a gente vai colocar energia e não vai conseguir extrair, porque é isso, o consumo e as produções lá fora estão sendo consumidas aqui e elas têm um outro potencial de produção. Como conseguir equilibrar isso, que o João traz também da condição de produção, não é nem só pelo valor, é para que a qualidade dela também consiga furar esse mercado e a gente conseguir primeiro aumentar esse nosso mercado aqui interno e possivelmente começar a expandir. Então, eu acho que a gente trabalha nela, vai trabalhar nela agora, também numa expectativa de que esse contexto, e está a Sofia com a gente, que está no Rio2C, e essa talvez é uma das vantagens da secretaria, a Sofia, então, do setor, do colegiado, vinculada, se ave as entidades, agora passa a integrar a secretaria, então, traz esse acúmulo todo, eu espero também contribuir, e já vou, daqui a pouco, chegar a duas décadas de secretaria, então, também tem um acúmulo, a gente com um grupo de servidores, então, porque é complexo, a gente está num contexto, vou fazer um parênteses aqui, não quero me alongar, mas, eu acho que é legal ver o contexto, a gente está num contexto de aquecimento, Paulo, como conselheiro, sabe bem da lei de incentivo à cultura, duplicamos recursos, ela tem muitas limitações para o audiovisual, a produção audiovisual nunca conseguiu se viabilizar muito bem com leis de incentivo, pelo tempo de produção, a dinâmica é incompatível, com uma grande capacidade de captação, festivais talvez conseguem um pouco mais, a gente vem agora, e até a notícia meio do dia que está repercutindo, desse investimento muito forte nos municípios, para também ter essa estabilidade e aquela expectativa de sistemas municipais de culturas consolidados, a gente está há 10 anos falando e ainda nem todos os municípios se mobilizaram, a gente vinha dando ponto adicional, mais recurso, a gente sabe que o governo federal, na própria regulamentação, vai tensionar, possivelmente não vai conseguir exigir, vai tensionar, então a gente criou um estímulo agora, com esses 30 milhões, para que os municípios façam essa composição, essa a gente tem observado que é uma forma bem efetiva, você dar um estímulo, não exigir, enfim, uma vantagem, gerar uma vantagem, então está uma corrida grande, a gente já passou de 118 municípios, estou curioso para... Opa, vamos lá. Mas eu acho que a gente vai conseguir uma boa estruturação, porque isso é um legado, isso fica. E isso tem muito a ver com o que a gente está falando, para poder absorver a complexidade, especialmente de uma operação, de uma política de audiovisual de municípios que não eram, não estavam incluídos no início da lei, e acabaram sendo incluídos depois. Então municípios pequenos não estavam pensados para essa lei no início, acabaram entrando, então talvez a gente está falando um pouco de perspectivas, mas talvez a gente pode ter quase que três perspectivas, a do Estado, a dos municípios maiores, que estavam previstos inicialmente que teriam alguma dificuldade já de absorver e trabalhar em todos aqueles incisos, e dos menores, que talvez vão precisar de cooperação, vão ter dificuldade de ter até a demanda. Então desafios diferentes, demanda a gente sabe que menos 45 milhões a gente vai ter, mas ela precisa desenvolver o setor, e os municípios menores vão ter que buscar a demanda, então são desafios bem distintos que a gente espera poder sincronizar. A gente tem uma vantagem, eu acho que não é por acaso que o setor audiovisual tem entidades tão atuantes e organizadas, eu acho que é por essa dinâmica do setor, ela exige isso, então isso é uma vantagem também, pelo menos, e eu acho que a gente tem visto isso nesse trabalho que o colegiado tem feito com as entidades, nesse levantamento de possibilidades, porque eu acho que passa por entender potencial de demanda, mas passa por entender também daí onde a gente fica, o que dá para fazer que nunca foi feito para resolver algum problema que está ali e daqui a pouco a gente consegue com esse recurso, para preparar melhor o Estado, esperando, daí para fechar aqui nessa sequência, e a Sofia estava lá, porque essa lei vem pelo Ministério, vem a descentralização, mas a gente espera também a retomada da política, da ANSIN, que a gente possa ter a retomada, inclusive dos arranjos regionais, para pensar essa sequência, esses últimos 12 milhões, se tivesse arranjo regional, virariam 60 milhões, seria ótimo, por que não, para te ver como essa ruptura, inclusive diminui esse potencial de avanço que o Estado conseguiu em termos de orçamento, para que a gente consiga atuar sincronizado. Então agora eu acho que é hora de aquecer mesmo essa discussão, mas ela já está estruturada, no sentido de ter subsídios, mas tem muita colaboração ainda para intensificar, receber, e essa operação ser sincronizada com municípios. Então essa reta final vai ser intensa, esse momento aqui com vocês hoje, para a gente ter também uma escuta, acho que é fundamental. Um desafio que vai ser da Paulo Gustavo, depois, é o tempo de execução, essas leis, tanto a lei Aldir Blanc e tal, elas basicamente vieram com dois anos de execução, não sei como é que vai ser na regulamentação. Então até o próprio tempo da produção, se a gente fosse pensar em uma longa-metragem, em uma produção seriada, esses dois anos já é um tempo curtíssimo. Então tem que fazer chover nessas questões aí também. É, mas essa questão, por exemplo, a gente teve uma vantagem também para ver as oportunidades, a falta do Ministério fez o fórum de secretários ser muito atuante, e daí ele continua atuante, e conseguiu um bom espaço de diálogo com o governo federal agora. E nessas discussões de regulamentação, essa foi uma das questões que se bateu, não dá botar 24 meses para concluir tanto um longa-metragem, quanto até uma obra para o audiovisual, e isso está sinalizado já por eles, de certa forma, e que eu acho que é perfeitamente compreensível dentro do que está na lei, que a prestação de 24 meses é para o Estado. É para o Estado e para o município, e a partir da execução, não para o proponente. Se a gente descolar esses prazos, faz todo sentido, daí a gente começa a conseguir pelo menos resolver em tempos diferentes esses desafios, a relação depois de quem repassar com o proponente o tempo que ele vai ter de execução, e a execução propriamente da lei, que é colocar os editais na rua, fazer processo de seleção e distribuir o recurso. Essa é a missão para o Estado, até para não gerar um retrabalho, depois mandar uma prestação dobrada para o governo federal dos projetos, não faz sentido. Então, estou apostando que essa regulamentação da Paulo Gustavo já vai vir nesse sentido, até porque a gente já consiga pensar a lei Odir Blanc também nessa linha, e era aquela expectativa do repasse fundo a fundo era nessa linha, não seria, senão seria um convênio que é um modelo que já se demonstrou ineficiente. Eu acho que a gente poderia fazer uma apresentação do pessoal e já encaminhar se alguém tem alguma pergunta. Bom, pessoal, dentro desse aspecto aí, o que o CIAV tem a dizer para esse pessoal aqui, que está aqui em Santa Maria? É muito legal ver esse povo todo interessado no audiovisual e querendo aprender e querendo fazer. Acho que nunca teve tão aberto esse canal de comunicação com as entidades, com o governo. O CIAV está conversando muito com o IECINE, com a PTC, enfim, com todos os órgãos que estão envolvidos na produção audiovisual nessa coordenação desses valores. Agora não é mais a hora de cruzar o braço e esperar ver o que vai dar. Agora é a hora de arremessar as mangas e vamos juntos. Colem nas empresas que estão conseguindo fazer as coisas. Eu não sei fazer um projeto. Eu olho lá o edital. Fulano passou. Vai atrás do fulano e vê o que ele fez de certo. Como é que ele fez? Por que ele conseguiu e você não? Então, é possível. Dá para fazer, sim. Só que tem que ter vontade. Não pode parar. Mas é difícil, é complicado, é burocrático. É. Ninguém falou que ia ser fácil. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Então, o produto está ali, a grana está por aí e as pessoas estão abertas. Agora, a gente não tinha essa abertura antes de conseguir falar com as produtoras para contar o segredo. Todo mundo guardava aquilo a sete chaves. Eu faço um filme, mas não conto como é que eu faço. E aí, o pequeno produtor está lá ralando, fazendo toda a escala dentro do... participando de todo o processo, criando, fazendo tudo. É uma empresa de uma pessoa só. Faz a foto, faz o filme, edita, corta, pinta, dubla. E aí, quando chega na hora de ganhar o dinheiro, mas você não tem experiência. Agora pode. Dá para fazer, sim. Então, se juntem. O pessoal das bandas faz videoclipe, o pessoal quer fazer documentário. Vamos chegar juntos. Como é que a gente vai fazer? Comecem a se articular, comecem a perguntar. Aqui é muito legal porque o pessoal da TV está superaberto, o pessoal está conversando, está falando e está mostrando como fazer. Agora não tem mais desculpa. Não posso fazer, não dá, está difícil. Tudo é difícil, nada está fácil. Então, a gente tem que mesmo colocar a cara para a tapa e tem um sonho, quero trabalhar com cinema daqui a algum dia. Não, não é algum dia, moço, é agora. A tua hora chegou, quer trabalhar com cinema, é agora. Vamos lá, o que precisa? É formação, vai trabalhar no SET, vai conhecer como funciona, mas eu não sei que direitos que eu tenho nem quais são os meus deveres. Vai no sindicato, procura IPTC, procura o CIAVE, procura quem tem. Boa no Google se você não sabe onde procurar. Olha, o Divisual Gaúcho. RS Criativo tem cursos o tempo inteiro, todos os meses. Tem cursos de como montar projeto, tem cursos sobre a lei Paulo Gustavo e tem várias coisas dessas que já aconteceram que estão no YouTube do RS Criativo que está disponível para todo mundo. Então, a hora é essa. A gente está superaberto, nos procurem, entrem nas redes sociais, sigam as pessoas, sigam as entidades que estão trabalhando com a lei Paulo Gustavo, achem os streamings, veem o que eles estão pedindo. A gente tem uma concorrência muito grande agora dos streamings, porque eles estão absorvendo muita coisa que antes a gente tinha que o produtor, era papel do produtor. Agora, tem muita coisa que está sendo pulada, mas talvez seja uma boa para quem está começando também. É uma nova forma de ver o mercado. A produção ainda é muito necessária. A organização, você não faz nada sem uma boa produção, você pode ter uma excelente ideia, mas toda a cadeia produtiva tem que ser respeitada, todos os profissionais que estão dentro têm que ser bem remunerados. chega daquela história de vamos fazer por hora, experiência. Gente, não dá. Agora, tem grana, não dá para dar essa desculpa. Vamos na amizade, na próxima, quando entra dinheiro, te chamam, e aí quando entra dinheiro, chamam o outro. Não, agora é a hora da gente realmente quero fazer, vamos fazer, e tem como. Então, só nos procurar, que nós estamos aqui para ajudar vocês. Vai lá, vai lá, João. Então, é muito bacana ver o depoimento de vocês sobre o contexto no qual vocês estão inseridos e no qual querem produzir, estão interessados aqui na lei. Ver também muita gente que nunca, talvez nunca tenha produzido nada dentro do audiovisual ou que nunca tenha conseguido ganhar um edital, nunca tenha tentado. Porque, enfim, se a gente vê cada pessoa aqui, cada pessoa daqui propor um projeto num edital e ganhar, tipo, você vai estar fazendo um projeto, mas vai ter mais 10, 15 pessoas junto de você que vão estar realizando esse projeto junto contigo. Então, quando você está trabalhando com essa perspectiva desse financiamento público, é uma coisa que tem muita capilaridade, que alcança muita gente. Eu, dentro do meu trabalho, eu trabalho muito com projetos mais para o interior, mais para o sul do estado, eu tenho muitos projetos para Pelotas, Rio Grande, e eu tenho muito contato com o pessoal de lá e até com uma galera da universidade. eu converso muito com ele sobre isso, que você tem que tentar, você tem que botar o seu projeto lá, tentar conseguir, e esse é o momento para isso agora. Especialmente para vocês que ainda não conseguiram alcançar nenhum tipo de verba dessa forma, que estão aqui pela curiosidade, é uma lei que proporciona muito esse tipo de possibilidade para vocês. e dentro da APTC, a gente está tentando representar os trabalhadores dessa forma, e a gente também tem muito interesse em criar essa capilaridade mais para o interior do estado. A gente tem na nossa gestão atual algumas pessoas da diretoria que já são de fora desse centro, de Porto Alegre, é uma ação que a gente vem tentando fazer, e eu estimulo muito vocês a tentarem conhecer também o trabalho da APTC, a gente está no Instagram, a gente tem o nosso site, e a gente está sempre trabalhando atrás de alcançar mais pessoas para poder ter esse diálogo, para entender as demandas não só dos trabalhadores lá do centro, mas também os trabalhadores do audiovisual daqui, porque muito do que o legado que essa lei vai trazer aqui para a gente, é muita gente que vai descobrir que consegue trabalhar com o audiovisual, sabe? E não somente pessoas técnicas, mas também, enfim, fornecedores, alimentação, o audiovisual é uma cadeia que atinge muito todas essas áreas. Então, é muito bacana que vocês aqui estão com esse interesse e estão aí dispostos a entrar nessa aventura. João, só uma questão, uma coisa importante que a APTC está fazendo é os diálogos para parametrização, uma palavra bem difícil, né? Explica um pouquinho para o pessoal o que é isso e o que também isso vai impactar na Paula e o Gustavo na questão dos valores, né? Sim, perfeito. A APTC faz alguns meses já, a gente tem trabalhado para realizar a parametrização dos profissionais do audiovisual, né? Por quê? Isso é uma coisa que a gente já tem muito lá em São Paulo e no Rio de Janeiro e esse movimento que a gente está fazendo aqui é muito junto de entidades de lá, que é para a gente conseguir ter uma tabelação dos valores que os profissionais do audiovisual têm que ganhar pela função que eles executam, né? Eu dialoguei recentemente com alguns municípios da região da Costa Doce, né? Alguns municípios muito pequenos sobre a questão da Paula e o Gustavo conversando sobre que tipo de projeto que você pode executar com esse tipo de... com a verba dessa lei, né? E projetos que muitas... de cidades que muitas vezes não têm esse tipo de produção audiovisual e não têm esse contexto, esse conhecimento. Então, quando você explica quanto custa para produzir um filme, para produzir mesmo um curta-metragem, que seja com todo mundo, todas as pessoas da equipe recebendo bem, às vezes é um certo choque porque a pessoa nunca para para perceber que produzir cinema custa caro, pode custar muito caro porque envolve muita gente e é importante que a gente tenha pelo menos uma base, uma referência de quanto que esses profissionais têm que receber para que eles tenham, enfim, sua dignidade no seu trabalho, né? Que recebam um valor justo. Então, isso que a PTC tem feito é dialogar. A gente tem um grupo de trabalho que está fazendo essa questão da parametrização, discutindo isso e aí discutindo com os profissionais de cada área, com os profissionais do som, da fotografia, do roteiro, com os motoras, pessoal do transporte, para a gente tentar entender o que é que essa galera precisa receber para poder executar o seu trabalho bem, o seu trabalho direito, para poder se dedicar em um projeto. E aí, isso é um trabalho que está sendo feito há alguns meses e que está para ser finalizado e botado na rua para a gente poder, especialmente nesse momento crucial agora, que vai ser a execução dessa lei, que vai ser a inscrição de todos esses projetos, quando eu, como produtor, for inscrever um projeto na Paulo Gustavo, vai ser ótimo para mim ter esse referencial de quanto que esses profissionais têm que receber para mim poder montar o meu orçamento para poder inscrever o meu projeto. Então, esse é um trabalho bem bacana que a PTC tem feito. Obrigado, Marco, por lembrar. É, sim, exato. Até uma questão que a gente tinha mais ou menos de praxe aqui era trabalhar com uma tabela um ou dois anos anterior à do Sindicine, porque os valores daqui não são refletidos pelos valores lá de São Paulo e Rio. Eu não estou no GT da parametrização, eu estou no GT da Paulo Gustavo dentro da PTC, mas eu creio que é um trabalho que o pessoal quer botar na rua em breve justamente para poder pegar esse trabalho de confecção de orçamento para submissão dos projetos da Paulo Gustavo, que vai ser uma manada de projetos sendo escritos agora. Alceu? Obrigado, porque eu já ia anotar a questão que você trouxe para conversar com a PTC junto. Ah, pessoal, porque agora nós estamos todos correndo para conseguir ter o máximo de dados possíveis no nosso mercado. Não só no mercado, mas no movimento audiovisual no Estado. Então, também estamos fazendo um levantamento das mostras e festivais de cinema que existem no Estado. E também a Ciave está organizando, junto com a IECINE, um formulário para também traçar um perfil das produtoras audiovisuais, identificar também, inclusive, algumas deficiências quando se vai buscar uma mão de obra específica dessas produtoras, porque já ligando com uma questão que o nosso colega ali falou, que eu achei bem legal, pensando nos jovens e nos novos talentos. Nós temos um inciso inteiro para a área de formação e qualificação. Esse inciso contempla valores para o Estado e valores para o município. Mas, voltando, eu queria agradecer a dinâmica. Eu adorei a dinâmica. Foi muito legal, porque nem sempre a gente consegue conhecer o perfil das pessoas que estão aqui. E um perfil que nós temos pessoas que já estão há muito tempo fazendo audiovisual, tem suas produtoras. Nós temos pessoas que estão dando seus primeiros passos, que estão com a vontade. E temos pessoas que já tiveram uma primeira experiência e agora querem repetir. E isso é muito bom para oxigenar todo o mercado, toda a cadeia produtiva. Bom, dentro disso, o debate, então, que a gente vai construindo vai parar na seguinte questão. Dessa vez, a gente tem bastante dinheiro. A gente tem bastante dinheiro. até estranho falar, mas estamos aqui com o Rafael, com o diretor de fomento, então, se ele dizer que é bastante dinheiro, a gente pode dizer que é bastante dinheiro. Só que o bastante dinheiro também, às vezes, é problemático em como você vai administrar e vai gerenciar isso tudo. Porém, nós temos uma facilidade, que eu acho que conversando, ajeitando, dá para todo mundo. Nós temos o Estado e nós temos os municípios. Uma das coisas que nós, dentro das nossas conversas, no GT, entre as nossas entidades, porque nós somos entidades que vocês viram que cada uma também tem um interesse específico, uma bandeira. O APTC, a CIAV, indústrias, produtoras, nós temos técnicos, daí tem nós, o colegiado, que junta todo mundo. Então, uma das coisas que a gente conversa bastante é em relação a que nós temos dois olhares. Nós temos o olhar para o produtor audiovisual, que tem uma produtora já há bastante tempo no mercado, que quer cada vez mais crescer ou que quer trazer uma competitividade diferente para o seu modelo de negócio. O Rio Grande do Sul é o terceiro maior produtor de audiovisual do Brasil. É um número bastante interessante, mostra que a gente tem uma oportunidade nas mãos. Todos os estados brasileiros vão ter bastante dinheiro para fazer bastante filmes também. Nós temos outros probleminhas que a gente precisa pensar juntos, pareceristas para todo mundo. Mas isso é outra questão. Voltando para a ideia dos valores que nós temos, se nós conseguirmos ter um diálogo entre municípios, Estado, a gente pode pensar que o Estado daqui a pouco pode ter um determinado olhar, de repente, para alavancar um pouco mais essa nossa indústria audiovisual, que são os filmes, são as produções para a televisão, novos formatos, como o Rafael também trouxe, a gente se desafiar a pensar o que de novo está surgindo aí. Eu vi que a Netflix e a Globoplay agora estão com um novo novelas em áudio. Então, tem todo um mercado de séries aí que trabalha com roteiro, trabalha com estúdios de produção de áudio, com fóleis, atores para narração, direção, tudo isso tem, mesmo não tendo um visual. Então, é outra coisa também para a gente pensar e se desafiar. Então, dentro dessas nossas conversas, a gente pensa que se nós tivermos um município, talvez, que possa, talvez eu deixei o Rafael aqui, porque isso é uma coisa que a gente vai levar para ele. Nós estamos criando um documento com nossas entidades para chegar lá na mesa do Rafael, marcar um almoço com ele, depois que todo mundo ficar faceiro, a gente chega com uma lista enorme para ele, olha só, isso aqui que a gente gostaria que acontecesse. Então, talvez, algumas coisas que eu vou falar aqui, ele também não vai poder responder, mas são algumas coisas que a gente está pensando. na possibilidade do Estado, com o seu montante, principalmente dentro da linha de produção, que são 45 milhões, ter um olhar, de repente, para essa indústria, para a indústria de visual mesmo. E daí nós temos, na outra ponta, o município, que o município tem uma coisa bem interessante, que ele consegue chegar bem na ponta de quem está começando, como a galera da banda, eu achei legal que vieram todos vocês, isso aí, show de bola, como a galera da banda que quer investir numa linguagem de videoclipe, quer fazer, de repente, um documentário musical, enfim, outra possibilidade que eles pensaram. E o município também, às vezes, consegue ter um braço para chegar naquele povo indígena, originário, lá no finalzinho do município, que quer fazer um audiovisual para conservar sua cultura para o neto. Ele não quer fazer um filme para ir para Keynes. A gente também precisa pensar nesse indivíduo. Para o Estado, é mais difícil, às vezes, chegar nesse indivíduo. Para o município, não. Para o Estado, é um pouco mais fácil chegar para a produtora. Então, dentro disso, são algumas coisas que nós pensamos para desenvolvimento, produção, para capacitação e qualificação. Só que se vai construindo com diálogo. E o diálogo ainda vai seguir acontecendo durante a regulamentação. Porque, apesar desses dois anos de lei, agora que a regulamentação está eminente, parece que é pouco tempo. A famosa água batendo na bunda, fica todo mundo apavorado. Mas vai dar certo. Então, tem um ponto bem importante. Que, dentro do colegiado, a gente vem, e eu venho falando muito, que é o município. Quem é daqui de Santa Maria precisa ter um diálogo com a sua Secretaria de Cultura. Bate lá sozinho, bate lá em grupo. Eu posso estar falando besteira, talvez vocês já fizeram isso aqui. Mas eu estou falando isso para todos os municípios. Vão conversar, procurem o conselho de cultura do município de vocês. E peçam um olhar para o tipo de trabalho que vocês fazem, o tipo de audiovisual. levem essa demanda. E assim como as produtoras grandes também. Mas, enfim, um pouco disso é o que eu posso falar também. Daqui a pouco a gente não pode... Nós seguimos tendo nossas reuniões toda semana. Nós estamos nos encontrando semanalmente, já há um ano agora, fechou, né? Como é que é? Um ano é o bodas de papel? É isso. Temos já a nossa bodas de papel. E tivemos encontro duas vezes por semana. Estamos numa reta final de diálogo. Mas, cada vez que eu vou em algum lugar ou que alguém vem conversar ou quando alguém fala que é cineclubista, eu quero falar com você depois. Porque a gente estava procurando cineclubistas. Precisamos de informação. É assim, gente. É conversando, é ouvindo e a gente vai gerando demandas e batendo na porta de quem tem a chave do cofre e levando as demandas. Então, esse é um pouco do papel que a gente está construindo ali dentro do colegiado, dentro da PTC e dentro da Ciave. Eu vou voltar também para continuar em um contexto, até um contexto um pouco mais histórico. Gostei da provocação ali do interior. Eu estava chegando aqui ao seu, Santa Maria já veio, deu lembrando. Anos atrás, mais de décadas atrás, qual é que era a dinâmica, a capacidade de produção cultural? Era inferior aos mínimos recursos que tinham disponíveis. A gente ia para o interior vender recursos. Falar, tem dinheiro, não tem projeto, vamos se organizar, buscar patrocinador, num contexto ainda que a matriz de investimento do país era o incentivo fiscal. Então, a gente ia vendo o incentivo fiscal, aquela dificuldade de buscar a lei federal. E a gente teve uma mudança grande. O Estado começou desde 2010, ali fortaleceu o fundo. Então, eu acho que a gente tem tentado demarcar mais ainda. A pandemia, eu acho que é um fator chave assim, mas um antes e um depois de um contexto diferente em termos de matriz de financiamento. Agora, a matriz de financiamento da política pública é o financiamento direto. Então, muda totalmente a nossa condição de desenvolvimento dessa política, aumenta a capacidade de criar estímulo, não está dependendo de um terceiro interessado. e a gente aumenta brutalmente o alcance. E daí, esse já era um legado planejado com o Dio Blanco. A gente vai investir em um momento emergencial, precisa chegar. Mas, mais do que isso, a gente precisa chegar e criar uma condição de sair na frente. Daí, só para dar um número, a gente tinha, em 23 anos, 6 mil produtores cadastrados lá no ProCultura. Até falando das cotas do interior, nem tinha, sobrava recurso, era até difícil de colocar, porque faltavam projetos, não tinha demanda configurada. Então, a gente precisava aumentar essa demanda. 23 anos, 6 mil produtores. Em três anos, a gente teve 6 mil produtores cadastrados. Muitos que foram alcançados por editais, desde o FAC Digital, dos editais de direto que a gente fez, das parcerias que buscaram muita gente, e que daí viram ali, se sentiram, enxergaram a secretaria e se viram no direito, na legitimidade de poder se credenciar e propor projetos. Então, a nossa demanda no FAC, nesse avançar que a gente teve 30 milhões, a quantidade de projetos que a gente teve apresentado ali naquele conjunto de editais, editais interessantes que observaram todos os setores, ali no próprio Filma RS, acho que a gente já tem agora uma experiência de evidenciar algumas dificuldades do setor, técnicas, valores, logísticas, para trabalhar agora, até pensando já a Filma e Commission com os municípios. Então, a gente teve uma quantidade compatível nesses dois anos que tinha tido em 10 anos com editais sendo abertos. Então, essa demanda está mais presente. Tanto que a gente conseguiu fazer não só limite para a capital, fazer aquela distribuição para todas as regiões e todas as regiões preencheram as vagas. Então, funcionou aquela distribuição. Ali a gente usou as nove regiões funcionais. Então, já tem uma outra capacidade de produção. E a gente envolvendo com o setor também, eu não sei, mas eu sinto que a gente também vai ter uma capacidade criativa agora, depois desse contexto, essa sociedade, olha, vem a notícia, polícia na escola, para estar em um contexto complicado. E eu acho que a gente que trabalha com arte, cultura, tem um papel salvador, talvez, pensando no desafio da educação, que está ainda nesse exemplo que eu dei, mas um desafio para a gente conseguir estar convivendo enquanto sociedade. Mas eu trouxe tudo isso para tentar chegar só em um detalhe também que a gente precisa resolver, que é um problema. A lógica de fomento também gerou muita concorrência. E daí isso, isso que a gente estava falando, da cooperação, acabou, e o setor vai crescer cooperando, mas a lógica da concorrência, o recurso divide. Como resolver isso? A gente agora, nesse edital, para os municípios, fez um formato inédito, também pensando que, nesse caso, acho que deve funcionar bem, esperamos que sim. Todos os municípios que têm o Sistema Municipal de Cultura, que a gente criou esse requisito, têm direito a recurso. Por que a gente vai dar para um e não vai dar para outro? Então, a gente criou uma lógica de rateio, todos que vão entrar ali e vão receber. E não é porque Porto Alegre vai poder mais que outro município, não, até criou uma mesma ordem de valores, porque se no teu município você tem uma potência cultural e pode, tanto quanto a capital, por que não? Estamos rodando esse modelo agora de credenciamento com seleção. Então, também pensar novos formatos, porque daí a gente às vezes fica preso em alguns formatos e são formatos que muitas vezes fragilizam a própria produção, que é essa exigência de juntar competências em algumas pessoas para entender da lei, da contabilidade, da elaboração do projeto, do planejamento. Como é que a gente consegue ter escala nisso e criar um ambiente para o cara que quer desenvolver a plena sua capacidade? E agora, ali naqueles incisos, a gente tem boas provocações para isso. Então, eu acho que essa capacidade de demanda a gente vai ter, mas essa capacidade de cooperação e a gente tem encontrado aqui nas entidades, no colegiado, eu acho que esse clima, sim, eu acho que vai ser importante para a gente conseguir dar resposta, não só à demanda, mas aos problemas do setor. Aí são problemas do setor que a gente atuando vai conseguir ter resultados em seguida. E daí, cinco anos de Lea de Blanc e uma retomada, esperamos potente, dessa política federal de audiovisual, já para o ano que vem ter um arranjo setorial e poder dar sequência nessa produção, porque você não pode matar esse fôlego. Voltando ao tema, esses últimos anos, você oscila tanto, o cara que trabalha no setor, vai, vem, perde condição de trabalho, tem que buscar outra situação, então, fica complicado mesmo. para a TV Ovo, vamos dar um exemplo e vamos provocar um pouquinho. Em 2012, no documento Rio Grande, lá, o primeiro fac de documentários, a gente aprovou um documentário, o Semiluê Estrela, que tinha costas do interior. E foi um objeto da minha pesquisa, doutorado, e até não preencheu todas as cotas. Era 50%, acho que teve três aprovados de dez. Em 2014, a gente teve o Frequência do Interior também, era história, do Sul, era o mesmo modelo do documento Rio Grande para documentário, e também o Poeira, que era o prêmio IECINE, não é, Paulo? Também com o Otis. Até no prêmio IECINE, a gente teve três projetos aqui, Santa Maria, Cristian, teve o Quanto Mais Suicidas, Menos Suicidas, e o Espelho Hexagonal. Então, de cinco prêmios, a gente produziu três aqui na cidade. Sim. Só para fechar, o Facfilma tem um projeto nosso da TV Ovo, um longo de baixo orçamento de 500 mil tesmofórias. Então, é um... E aí, nisso, já coloco, como que as entidades e o representante vai manter essa questão das cotas para o interior? qual é que é essa discussão que está sendo feita para que nos editais da Lei Paulo e Gustavo, no nível estadual, que o Alceu já colocou aqui, que a gente vai pensar numa forma de fortalecimento da indústria, como é que a gente também vai fazer com que esses editais, eles possam chegar nessas produtores que têm uma longa estrada, mas que também não se comparam a algumas produtores de Porto Alegre, que têm muito mais pontuação e muito mais. Como é que nós vamos pensar isso? É uma das perguntas que eu deixo para vocês. Eu acho que a questão de trazer esse olhar para o interior é uma coisa importantíssima. É uma coisa que a gente tem muita sorte de estar passando por isso agora, de estar tendo esse contexto em que isso é é uma constância, é uma coisa que a gente espera que aconteça hoje em dia, não é uma coisa que a gente tem que ficar requerindo. E, bom, falando pela APTC para a gente, isso é uma coisa incrível de se ver porque a gente sabe que o pessoal que é de Porto Alegre, que sempre viveu lá, que sempre produziu lá, que, por exemplo, não é o meu caso, às vezes acaba ficando um pouco enclausurado nesse contexto, até porque é o centro econômico do Estado, é a capital. mas isso é um movimento que a gente tem tentado fazer de tentar alcançar esses espaços. Por exemplo, dentro da APTC, um dos nossos vice-presidentes da APTC é o Alê, que é uma figura lá de Pelotas, que produz o seu audiovisual lá há muito tempo, tem muito entrosamento com a Universidade Federal de Pelotas, que é a única universidade pública do Estado do Rio Grande do Sul que tem um curso superior de cinema audiovisual e que produz, tem uma produção incrível que é realizada lá, tem grandes curtas-metragens que saem da universidade e grandes realizadores, inclusive, de outros estados do país. E isso é uma coisa que a gente discute muito. Enfim, já entrando nesse âmbito da universidade lá, que a gente tem um curso incrível que produz realizadores incríveis, não só diretores e roteiristas, produtores, captadores de som, fotógrafos, que são pessoas que se formam, que vêm de fora para estudar em Pelotas, se formam e têm que ir embora da cidade ou do Estado por causa que não tem mercado para eles trabalharem e exercerem as suas funções. Então, a gente sempre fica muito feliz quando a gente vê um filme saindo de lá como, por exemplo, o Construção do Leonardo da Rosa, Letícia Monte Bonito, da Julia Regis, filmes de animação incríveis, porque nós temos lá o curso de cinema e audiovisual e o de animação, filmes como O Céu da Boca, da Amanda 13, que são filmes que circulam muito, que vão para o exterior e que são indicados ao grande prêmio do cinema brasileiro, mas que são de pessoas que acabaram tendo que sair de Pelotas por causa que não tem esse contexto propício para elas. Então, sempre que a gente vê essa movimentação do fomento chegando lá, tanto na escala estadual quanto na escala municipal, Pelotas agora está retomando o seu Procultura Municipal, seu edital, lançou uma edição agora com um valor muito grande de recurso, que não tinha tido nas últimas edições. A gente fica muito contente de ver porque isso movimenta, isso aquece o mercado que a gente tem lá. Isso permite que as pessoas tenham a perspectiva de viver de audiovisual. Então, quando a gente vê a maneira que foi estruturada a Lei Paulo Gustavo, a gente vê que é uma coisa que encaixa muito nesse contexto, que permite esse tipo de criação de cenário, de cena local, que consegue se projetar, consegue levar o município para fora. Por exemplo, Pelotas, que é o caso que eu tenho mais conhecimento por ser de lá, não é muito distante de Santa Maria, tanto no contexto da cidade, quanto, por exemplo, do de valor que vai receber pela Lei Paulo Gustavo. São valores muito parecidos. Enfim, é um contexto bem diferente daquele que eu falei mais cedo, de municípios pequeníssimos, como municípios da Costa Doce, que vão receber valores como 80, 100 mil reais para produção audiovisual. São municípios que vão receber valores maiores, que podem ter a perspectiva de financiar projetos com um fomento muito maior, um orçamento maior, que vão conseguir alcançar muito mais lugares por causa disso. E aí, trazendo isso para a perspectiva dos técnicos, das pessoas que vão receber lá na ponta esse valor, para a gente, isso é uma coisa fundamental, uma coisa linda de se ver, porque são pessoas que vão estar mais engajadas com o audiovisual, que vão estar inteiradas nesse contexto. e que é uma coisa que a gente, dentro da PTC, tenta sempre fazer. A gente tenta buscar as pessoas do interior, as pessoas de outros municípios, ter essa capilaridade para dentro do Estado. Porque a gente sabe que a gente é uma entidade do Rio Grande do Sul, não de Porto Alegre. Então, a gente tem que estar ciente das demandas e ciente do contexto que as pessoas estão trabalhando. Tipo, aqui em Santa Maria, o que eu, como trabalhador do audiovisual, daqui preciso? O que eu sinto que as pessoas, os produtores de audiovisual daqui de Santa Maria, precisam oferecer para mim, para poder realizar o meu trabalho, como a função que seja dentro de uma produção audiovisual. E é só com a cooperação entre esses trabalhadores, o diálogo desses trabalhadores, que a gente vai conseguir ter esse tipo de desenvolvimento e entender melhor essa situação. então, para a gente, é uma coisa fundamental. Legal. Vou compartilhar um pensamento com vocês. Uma das coisas que eu penso em relação a isso, como é teu nome, colega? É isso. O Léo trouxe, dessa luta de 20 anos para ter uma interiorização de recursos e tudo mais. como a gente vive num mundo capitalista, se a gente for parar para pensar, o desenvolvimento acaba se dando nas regiões quando tem dinheiro. Como quando o Rafael ali falou que você fazia uma busca ativa nos municípios, mas a gente nota que quando tem o dinheiro, como teve na Aldir Blanc, você mobiliza. Aí a prefeitura vai atrás. o dinheiro é um grande motivador para que as coisas aconteçam e que se desenvolvam. Então, retomando também a ideia que eu falei para vocês antes, ideia não, é um dado que nós fizemos um documento chamado Plano Setorial do Audiovisual, que foi desenvolvido desde 2019, 2020, se não me engano. Foram três anos para nós concluirmos. Estamos no último ano de conclusão dele. e chegamos então nesse levantamento de que o Rio Grande do Sul estava na terceira posição como maior produtora audiovisual do Brasil. Para a gente subir para o segundo, vamos ser ambiciosos aqui, ou para que os nossos filmes consigam furar a bolha que o Sudeste domina, Porto Alegre sozinha não vai conseguir, porque ela já faz isso há muitos anos, Porto Alegre faz filmes há muitos anos. Precisa do Rio Grande do Sul todo desenvolvido no seu audiovisual. Precisamos de mais produtoras lá de Uruguaiana, de Bagel, enfim, dos polos onde nós temos uma universidade de audiovisual, uma produtora filiada na Seave, para fortalecer a Seave. Precisamos de que esses recursos vão para todo o nosso território. E aí, eu acho que o Facfilma foi o marco dessa consolidação, Rafael, me corrija se estou errado, de 50% interior e 50% Porto Alegre. Já tínhamos. Eu tentei achar o dado, não consegui achar o dado das propostas, mas foram quase equivalentes. Não sei se o interior submeteu mais propostas do Facfilma do que Porto Alegre. Você tem essa memória? A regra foi fundamental. O interior entrou, teve projetos que não entrariam por nota e entraram por causa dos 50%. Então, ainda se demonstra ali naquele exercício que fizemos recente, com uma capacidade de produção muito maior do que aqueles antigos, aquilo ali fez com que projetos, de novo, o que faz essa cota, esse freio na capital? Faz projetos com menor nota, na análise do mérito, não estaria classificado, mas justamente dessa compreensão. A gente precisa de pessoas bem remuneradas para continuar trabalhando naquele polo para ele não se enfraquecer. Se enfraquecer, migra para Porto Alegre, se enfraquecer, mas daí, para Porto Alegre se enfraquecer, migra para fora do Estado. A gente tem que fazer um movimento de fortalecer eles e ainda tentar trazer o outro. Às vezes tem que ser mais agressivo. Então, acho que sim, tem coisas que não dá para abrir mão de fortaleção interior. Pelo contrário, será que a gente não consegue fortalecer ainda mais e ainda trazer gente fora? Mais ou menos nessa ideia. Então, dentro, juntando tudo isso, eu acredito que as coisas seguem se encaminhando. Mas, aquele negócio, quando nós achamos que nós estamos mais seguros com os nossos direitos é quando a gente está mais perto de perdê-los. Então, é sempre bom lembrar, é sempre bom debater, é sempre bom cobrar para que a gente consiga manter os avanços no ritmo que eles seguem. Tem uma coisa que a gente se deu conta que nunca a diretoria desses órgãos esteve tão jovem. Nós estamos com muita gente jovem oxigenando o pensamento das diretorias. Nós brincavamos que se somasse algumas idades, principalmente da IPTC, há uns anos atrás, só uns quatro, cinco membros de mil e pouco adiante. E eram pessoas que estavam há muito tempo nessas cadeiras com um pensamento de conforto. A vida delas estava boa, a grana estava entrando, desculpem a palavra, mas foda-se o resto, o meu está reservado. E agora não, agora a gente tem gente jovem, o Ciave, ele está pensando muito na questão de formação, essas jovens produtoras, o que, agora eu vou falar como o Adre, roteirista, produtora cultural. O filme RS, eu escrevi projeto, e eu recebi muito convite de gente de fora do Rio Grande do Sul, querendo o nosso dinheiro. E eu fiz uma parceria porque, eu fiz com uma menina da Bahia, porque era muito bom, não só para mim, porque eu sozinha não ia conseguir. E os meus pares não estavam interessados em mim porque eu não tinha experiência. Então, a gente se ajudou, a gente passou, mas aí na soma de pontos, a gente, de segundo lugar, passamos para o primeiro suplente. Então, foi uma vitória, não encaramos como derrota, foi uma vitória, a gente chegou muito perto e o próximo projeto vai ser melhor e eu vou conseguir também apresentar melhor o meu projeto. Mas, a gente precisa que esses pequenos produtores, eles consigam fazer isso, saber o que precisa, eu sou produtora cultural, mas eu preciso ter um registro na Ancine. A pessoa não sabe disso e não sabe que não custa nada e que é rápido de fazer. Não tem custo. E, se tu tiver há dois anos, a maioria dos editais tem que estar há dois anos cadastrado como produtor cultural. Para a Ancine, não é produtor cultural. O termo é... Eu vou lembrar depois. Mas, enfim. Não, não. Não. Ela só vai aparecer quando eu parar de pensar nela. Mas, vai. Mas, essa questão de a gente conversar. está tudo aberto. E, precisamos desses pequenos produtores. O que aconteceu no filme RS também? Muitas produtoras grandes sabiam da questão de pontuação. Ah, se você tiver uma pessoa preta no teu projeto, tu ganha tantos pontos. Se morar em determinada região, mais tantos pontos. O que as pessoas mais safas faziam? Chama o fulaninho que é meu amigo. Mas, ele não trabalhou no juzote. Não, bota na equipe. E está lá, ganhou o ponto. E, aí, os que estavam lá ralando, que tinham realmente uma equipe de pretos, de pessoas da periferia que estavam batalhando, não conseguiram a pontuação. Porque uma maior, que tinha mais experiência e conta tudo, o tempo que ela tem de audiovisual. Então, a gente quer que essas pequenas produtoras consigam essa grana também. Que elas entrem na jogada de forma limpa. Que elas possam competir com as que estão. As que estão no mercado não vão sair. Elas já estão lá. Elas já têm grana. Elas já têm o nome. Mas, a gente tem espaço para esses pequenos. E são esses pequenos que vão fazer a diferença agora. Esse é um novo cinema. É uma nova realidade. E a gente faz parte disso. Não dá mais para se omitir. E nem ficar escondido. E não é só participação, uma pequena participação. Não, vamos lá. Vamos ser protagonistas dessa história. Então, eu faço parte do coletivo Macumbalab, que briga o tempo todo pela posição e pela remuneração dos artistas pretos no audiovisual. faço parte da PAN, que é a Associação Nacional também de profissionais pretos do audiovisual. Participo do Ciave. E, assim, eu vou me enfiando aonde eu puder. Eu preciso, eu tenho que trabalhar. E eu trabalho. E o cinema, ele é uma coisa coletiva. Aquela ideia legal, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Eu faço um filme e vou ganhar uma verba. Só um pouquinho. Se você tem dinheiro e uma câmera para ir viajar, vai fazer o seu registro de férias. Vai brincar. Deixa a gente trabalhar. porque a gente tem muita gente atrás de nós para sustentar a família. Tem gente que vive disso. Tem gente que, o carinha lá que serve a comida no Gatering dentro do set, ele dirige o caminhão também, ele vai lá e faz a ligação elétrica. Ele tem família, ele tem que sustentar os filhos, ele quer botar as crianças para a universidade. Então, a gente precisa prover essas pessoas de conhecimento e, por que não de formação? Tem muita gente que se formou dentro de um set e é a melhor experiência. O que você aprende no set você não aprende em uma universidade. Você não tem aquela experiência. E a gente precisa saber das coisas que estão acontecendo agora, dos realizadores de agora. Ah, mas Aristóteles... Cara, Aristóteles morreu há muito tempo. É legal, a gente sabe da história, foi ao fundamento, mas a coisa está muito nova. A pandemia permitiu que as pessoas se reinventassem, que os cinemas se reinventassem. Nós temos filmes feitos totalmente dentro de casa com as pessoas. tem um filme que é feito totalmente, cada um na sua casa, e ficou muito legal. Você não precisa sair para a rua. É cinema? É cinema. Então, dá para fazer. Perguntas aí? O Cristian já... Não sei por que eu estou respondendo, porque todo mundo é parte aqui da solução, inclusive. A provocação é parte da solução. Muito bem-vindo, e tem que estar sempre presente. São pautas, de certa forma, complementares. Porque a gente começa falando de ações afirmativas, que no filme RS tivemos uma posição bem forte de colocar 20% da nota. Então, a gente precisa ter essa questão da representatividade. Você fala muito em democracia cultural. Você vai democratizar os meios, a gente já tem mais acesso, mas será que em igualdade? Então, a gente precisa trazer essas pessoas para o mercado em grau de competição com outros também, talvez. Esse é um dos desafios e vai estar no tema da conferência. Vamos falar bastante sobre isso. Conferência de cultura. Mas, voltando ali para a questão do interior, só para dizer que a gente não pode desperdiçar um esforço que vem sendo feito. Você tem que seguir evoluindo. E agora a gente pode jogar pelo menos no audiovisual de quatro formas diferentes. Isso que eu acho que é interessante. De novo, é uma coisa que eu acho que é bem... Uma provocação que a gente tem que internalizar para usar para tudo. Essa visão sistêmica. Entender o potencial de cada região e atuar com essa descentralização de diferentes formas nas quatro possibilidades que o Estado tem. Na segunda, a gente pode trabalhar com formação, que muitas vezes é um gargalo. Você falou da questão dos profissionais. mostras e festivais que também dão esse potencial de importância. De repente, municípios que não têm essa vocação de produção, você vai trabalhar de uma outra forma e o município também de outra forma. A gente vai ter capacidade... A lei já distribui igual para todos os municípios. Então, o Estado vem, ele não pode distorcer e ele pode potencializar algumas questões. Depois a gente entra em cinemas, exibição. Isso também deve refletir, em parte, essa capacidade de produção, você tem uma estrutura maior de exibição para poder ser fortalecida. E daí, quando a gente entra no quatro, a gente entra em empresas. Ali, talvez, é a hora de pensar mais ainda quais são, de fato, esses polos aqui que tem, que a gente tem universidade envolvida, um pool de empresas, tem uma entrada boa no mercado para poder ali se equilibrar mais ainda esse jogo para fortalecer a terceira posição para a gente buscar a segunda aí nessa condição de produção do Rio Grande do Sul. Com relação aos pareceristas, eu gostei do decreto federal, que até esse termo parecerista eu nunca gostei muito, mas é o que é difundido. Porque a gente tem os analistas, projetos de políticas públicas lá na secretaria, eles fazem os parecer, parecer é muito mais algo que ajuda, ajuda quem vai julgar mérito e define quem ganha e quem não ganha. Mas é isso que a gente está buscando. E a gente tem dificuldade, vai ser bem complicado a gente conseguir corpos técnicos. Se a gente não resolver bem editais, estourar demandas enormes para resolver, para a comissão de seleção resolver, vai ser caótico, vai ser bem complicado. Então a gente precisa resolver bem editais para não gerar esse problema. Então você vê que esse acesso também precisa ser equilibrado nas diferentes linhas para dar essas condições, mas ainda mais o Estado, fica mais complexo, não dá os diferentes potenciais com diferentes formas de concorrer. E a gente vai precisar buscar esses profissionais e vai remunerar. E vai remunerar mais do que a gente vinha remunerando o FAC. Já deu para ver que foi muito simbólico ali aquela remuneração, uns 500 pilas, 400 pilas para trabalhos, pega o filme RS, vai analisar longa metragem. É, a gente vai achar formas de ampliar a nossa busca. Ela já era, o conselho já podia buscar pessoas, os municípios buscar e a SEDAC buscar. A gente saía buscando, fazia busca. Mas a gente precisa sistematizar, porque vão ser concorridos esses profissionais. A gente talvez vai ter que buscar profissional de fora. Também tem que cuidar para não ter um profissional que está contaminado naquele processo de escolha. Mas também tem que ter esse conhecimento e que gente que tem muito conhecimento vai estar atuando em produção, vai ser bem difícil. Mas vamos ter que se ajudar. Os municípios, eu acho que tem algumas facilidades de pensar. Profissionais daqui podem ajudar no outro município. Tem algumas... É, pois é. Agora eu estou... Um desafio que eu penso é que são todos os estados produzindo. Então, vai ter uma busca tem que ser... Se fosse bem articulado entre todos os estados, isso, um pegar do outro. Mas aí a gente tem a questão de tempo também, fazer isso com o tempo e também o debate do fomento à cultura é um dos debates que tem no âmbito do Estado. Então, a gente tem várias coisas para resolver. Então, a gente não vai parar tudo para dar atenção para Paulo Gustavo. A gente vai ter que conseguir meio que trocar o motor voando, o que eu acho que é um desafio. Mas, agora você falou isso, só para que me aconteceu agora uma ideia. Nós temos polos de produção audiovisual ou também temos cidades com uma expertise um pouco maior, desde ter banco de avaliadores, tudo mais. Daqui a pouco, se tivesse com algum arranjo, sei lá, pega um pessoal de Santa Maria, pega um pessoal de Pelotas, um pessoal de Porto Alegre, e aí vamos ter que pensar alguma coisa nos critérios para que esses projetos não sejam identificáveis. Mas, ainda assim, vai ser um problema. É que nunca vai dar para fechar 100% dos problemas. Sempre vai ter, como a Adri disse ali, ela montou um time completo ali, aí outros tomaram a frente. Nunca vai dar para fechar tudo. Sempre alguma coisa vai passar. Isso é um dilema. E é nas ideias. dentro do colegiado lá, toda reunião, eu estou assim, gente, como é que a gente pode resolver parecerista? Como é que a gente pode resolver parecerista? A gente tenta ver a coisa que dá errada. Mas é isso. Então, quem tiver ideia, vamos trazendo aí. Da questão ali que o nosso colega falou dos povos originários, tu falou duas coisas. Uma das coisas que tu falou foi do jovem que sai, às vezes, do interior. Vou dar o meu relato. Lá em Santa Cruz do Sul, meia dúzia de louco sonhador lá que quer ficar fazendo audiovisual por lá e fazer filme. Aí, qual é que é o nosso problema? A gente precisa que mais jovens entrem na universidade, que eles tenham essa experiência que o nosso colega falou de ver que é legal trabalhar com isso. E daí tem o desafio de que ele tem que conseguir construir um plano de carreira. Ele precisa conseguir visualizar isso. Porque, por exemplo, se eu vou querer entrar hoje no mercado agrícola, eu consigo visualizar um plano de carreira para mim. Agora, no mercado audiovisual, é uma gangorra. Tem ano que tem muito, tem ano que não tem. Daí, cara, tu tem a tua empresa próspera há dois, três anos. Daí, tu passa dois, três anos de maré baixa, tu volta, talvez, a um patamar muito mais lá atrás do que tu estava antes. Então, acho que tudo isso entra nesse olhar que o Rafael trouxe antes também, de nós pensarmos nessa verba. Ela não vai salvar tudo, mas, se usarmos ela de maneira também bem assertiva e estratégica, ela pode ajudar a que os próximos passos sejam mais lineares, por assim dizer. E da busca ativa, eu falei antes dos municípios terem mais capacidade de reconhecer os povos dentro do seu próprio espaço. Então, acho que daí, quem está aqui em Santa Maria, dentro da gestão pública, tem muito mais facilidade de conseguir fazer uma busca ativa dentro desses povos originários do que quem vai estar dentro da Secretaria de Cultura lá. Cara, também não dá para impor. Tu pode daqui a pouco pensar agora que a gente vai ter esses recursos que vão possibilitar um circuito de formação e qualificação a nível municipal. Daqui a pouco, tu pensar algum tipo de oficina que tu leve lá para dentro. Eu fiz um documentário lá com o povo Kika TG no Pará, uns anos atrás, e nós fizemos uma dinâmica bem legal. Fizemos umas oficinas lá com eles, lá com os telefones celulares. E ficou a semente. O que eles fizeram depois? Passaram três, quatro anos, eu vi que agora eles têm um canal de Instagram e estão alimentando as redes com seus próprios conteúdos. Então, pode ser uma das possibilidades. Mas o que eu sei que existe, às vezes, é que tem coletivos que produzem audiovisual, porém, tem uma outra forma também de... uma outra cultura de linguagem, no sentido que, às vezes, um edital como a gente conhece não chega até eles. Conseguem entender? E é um problema, é uma cultura mais oralizada, às vezes. E daí, como é que tu faz? A gente já tem... Porque para quem quer entrar no mercado de produção cultural, já é... O primeiro passo difícil é tu com o neo-edital, começar a criar essa cultura de neo-edital e tal. Aí tu imagina uma pessoa que faz audiovisual, faz um audiovisual legal, daqui a pouco, mas ela vem de uma cultura muito oralizada que não tem nenhuma familiaridade com aquilo. Então, quando tu faz um edital, automaticamente, tu já pode excluir ela do processo. Daí, isso aí também é outra coisa para a gente pensar como resolver, nesse sentido, de pensar até novos formatos, daqui a pouco, dentro do próprio edital. De inclusão, para esse tipo de característica. Eu acho que é o mapeamento e conversar mesmo. Vai no quilombo, vai no ponto cultural, explica como funciona. Porque, às vezes, a gente não sabe por questão de ignorância mesmo. Ninguém contou que, de repente, eles podem fazer o audiovisual na própria aldeia ou no próprio quilombo, que eles podem contar a história deles, que eles podem fazer cinema também. Acho que o poder público tem essa abertura de mapear isso, de pegar no contexto, levar profissionais, seja da área da educação, seja do próprio cinema, para levar eles para esse lugar, para mostrar para eles a integração, mostrar o que está sendo feito em outros lugares com esse mesmo tipo de cultura. Eu acho que muito município precisa fazer para segurar essas pessoas também no estado, no município. Os jovens estão indo embora porque não tem nada atrativo. São coisas velhas, de acordo com o pensamento deles. Meu filho é um desses. É tudo velho, não tem nada novo. Eu quero game, eu quero jogo, eu quero... Agora quer islã. Ok, ele foi atrás, foi para Florianópolis. Mas eu disse, mas a gente faz isso aqui também. Mas tem que procurar, né? Então, eu acho que conhecer cada povo que faz parte da comunidade e ver quais são as necessidades deles, eu acho que também ajuda para que eles se sintam valorizados e incluídos. Estão pensando na gente também. Eles precisam se enxergar. que essas políticas públicas não é só para alguns, porque é elitizado. Não, tem que ser para todo mundo, senão não é política pública. Eu estava falando com o Rafa aqui que a LAB1, a Leia Aldir Branc, já vai oferecer bastante experiência nessa busca ativa, né? Porque muita coisa deu certo e algumas coisas não deram tão certas. Então, basta a gente reorganizar isso já com essa experiência, né? E ainda estava muito mais forte a questão da pandemia. Gente, eu acho que a gente tem que ir finalizando. Não sei se alguém tem uma última pergunta derradeira, senão eu passo uma rodada aqui de... Beleza, eu vou começar por essa porque eu sei mais ou menos de Santa Maria e o Lúcio pode me ajudar. Já foi discutido no... A princípio, a liberação do recurso vai ser para o mês que vem, pelo cronograma do Ministério. Liberação do recurso para o Estado e para os municípios. Porque o Estado e os municípios têm que fazer a apresentação de um plano de trabalho para poder acessar os recursos. Então, aqui em Santa Maria já foi discutido nas reuniões de conselho, né, Lúcio? E aí ficou para o início de maio para bater o martelo, né? Para fechar o plano de trabalho para a Prefeitura já nos primeiros momentos e encaminhar aqui de Santa Maria, né? Isso, ele estava falando para a gente fazer essa reunião, se organizar, se articular de novo para a última semana de abril, agora ou a primeira semana de maio, para a gente bater o martelo na nossa proposta e encaminhar no Conselho e na Secretaria de Município da Cultura. sobre prazos. E já vão encaminhando para o final, vão responder o Paulo e já vão fazer a nossa... Alguém ia perguntar? Não, não. Não, eu vou... Na verdade, é uma pergunta já para nós aqui mesmo, que o cara vem, né, para falar e vem fazer pergunta para o próprio grupo. Mas, pensando assim, a gente pode pensar que esses editais, de maneira prática, estão na rua no segundo semestre? É, né? Porque abre a plataforma agora em maio, isso, dois meses, os municípios e o Estado têm para submeter os planos de ação, que eles precisam ser aprovados. A partir do momento que eles são aprovados, há o repasse. Ah, então, entendi. Então, não precisa... Pode otimizar. Ah, perfeito. Isso é muito importante, porque eu noto que é uma dúvida muito comum dos prefeitos e gestores municipais, que eles acham que já tem que botar no plano o edital que vai fazer. Isso é bom, um pouquinho, que já adianta a eles, né? Mas, assim, também parece que torna o processo um pouco mais fácil se não precisar fazer. Então, dois meses, recebeu, digamos, que a federação mande esses recursos, então, sendo otimista, ali em agosto, para todo mundo, teríamos editais aí. Então, temos seis meses, cinco meses para qualificar os projetos. você não começou ainda? Todo mundo já tem aqui um monte de projetos prontos. Então, gente, a palavra de ordem é organização, comunicação e transformação. Vamos fazer com que as coisas aconteçam. Dá para fazer, a gente já viu, já falamos isso muito hoje, né? Então, nós temos respaldo, nós temos lei, nós temos dinheiro, agora é mãos à obra. Eu assino embaixo de tudo que foi dito aqui pelos outros panelistas e é isso, escrever os projetos, sempre estar escrevendo, pensando e conversando com o pessoal daqui também, que também está afim, que está apelhado, que quer fazer, de incentivar e de estar cobrando uns aos outros de estar escrevendo isso e pensando no que a gente vai botar nos editais, o que a gente vai tentar realizar para não ser pego de surpresa. E acho que é isso. Enfim, agradecer também o convite para poder estar aqui participando. Obrigado pela presença de todo mundo. Eu acho que a gente manter esse clima reforçado de construção coletiva é muito interessante para a gente aproveitar a potência no momento, mas sim, tem muitos desafios, a busca ativa. A gente teve exemplos bem interessantes, tinha 0800, podia ligar, podia ligar e escrever o terceiro, teve aquela busca ativa nas comunidades, nos 63 bairros, e um cara lá, descobri quem era, falava com o líder comunitário, chegamos em 4 mil pessoas, o bairro foi referência nacional, refizemos agora com esporte também naqueles bairros, nas periferias, levando equipamento esportivo. Tem lugares que não vai lá na burocracia, tem uma barreira com o Estado, o Estado está lá com a polícia fazendo outro movimento. E isso revela, esse movimento do RSF seguro, sabe que esse dado é interessante. depois a gente abriu os editais do Avançar, vamos dar 10 pontos a mais para esses caras que a gente chegou e criou uma expectativa, agora eles sabem que o Estado existe. 10% dos projetos contemplados foram de entidades e empresas, pessoas que não tinham nem cadastro com a gente. E você vai lá, você precisa dar continuidade para aquilo. Então, acho que são alguns exemplos, o contexto é diferente agora. Ali era bem complicado, o contexto mais emergencial, de pandemia, mas a gente precisa ter esforço. E de valor, que falaram, eu acho que tem duas coisas interessantes. Uma é que, eu acho muito provável que tenha mais dinheiro para municípios como Santa Maria, porque os municípios vão dizer se querem recursos para o audiovisual e para as outras áreas. Talvez alguns abram mão do audiovisual. Seria legal poder abrir mão e mandar para um maior para ser beneficiado coletivamente, mas não dá, por isso que eu acho que esse arranjo vai funcionar melhor, porque você não vai querer jogar no bolo, não sei, daí também é a recomposição de municípios que precisa ser feita. E o Estado não vai poder, na Aldir Blanc, a gente, veio 5 milhões dos municípios que a gente executou ainda em dezembro, então, na Paulo Gustavo, a gente não vai conseguir ajudar. Só no caso que o município mandar para o ano de trabalho e receber o dinheiro sentar em cima e não fazer nada, eu acho muito difícil. daí vem para o Estado. E um próximo passo nosso, depois da regulamentação federal, nesse meio tempo, é a regulamentação estadual. Então, esse papo com os municípios vai avançar e eu acho que a gente está indo numa linha, a gente tenta provocar, talvez seja difícil, fica mais complexo, mas a lei, diferente da Aldir Blanc, que a gente tinha que resolver sombreamento, daí a gente resolveu. Se a gente der prêmio por trajetória, então não dá prêmio por trajetória, resolveu da forma mais simples possível. Agora, a gente pode combinar ações e até complementar no inciso 1, por exemplo. É mais complexo, tem que bolar antes, senão depois não vai acontecer, se a gente não tiver regras para isso. Então, fica só um... Antes de fechar esses planos, eu acho que ainda dá para tentar alguma ação tabelada com municípios maiores, especialmente, para pensar essas linhas que o Estado vai fazer. E a gente vai intensificar, deve abrir uma consulta, agora também, o setor tem feito também, o GT tem feito movimento para também levantar mais informação, deve ter pelo menos audiência, pelo menos uma audiência para a gente ter mais falas, se enxergar, enxergar as diferentes percepções, porque às vezes parece estar prevalecendo uma e tem outros pontos de vista que é importante para todos ouvirem, acho que a importância da audiência vem muito nesse sentido, mas vai acelerar, eu não sei, a gente tenta se preparar para aquela coisa, daqui a pouco, mês que vem, tem que estar com isso na rua, pode acelerar bastante, vamos ver. Beleza, e outra que agora a gente está em um novo contexto, tem o Ministério da Cultura, e até isso é um ponto de própria crítica da lei, de pulverizar tanto e não centralizar, mas eu acho que vai ver esse suporte, tem uma secretaria só para dar suporte para os municípios, eles falaram nas audiências que eu acompanhei que vai ter modelos digitais para municípios pequenos, então isso facilita bastante para a gente poder se articular e colaborar e construir com os outros aqui da volta. A gente queria agradecer vocês, obrigado Adri, obrigado João que vieram de ônibus cinco horas para chegar aqui, atrasaram um pouquinho, mas foi ótimo, o Alceu que veio de Santa Cruz com o seu carro por essas estradas, não é fácil, o Rafa que já está andando mais tempo, que prometeu voltar aqui logo que os editais vier, a gente convidou a Sofia que é a diretor do IECINE, estava tudo certo, mas ela foi convocada pelo governo para estar lá, então ela pediu desculpas, disse que vem depois, a gente ia estar mais gente aqui com outras perspectivas também do IECINE, agradeço toda a parceria de sempre do nosso fórum do audiovisual, que às vezes a gente fica um pouco se questionando que poderia fazer mais e mais e ter mais gente, mas eu acho que quem está aqui agora é porque está pensando junto, coletivo e para frente, pensando mesmo na cidade e em crescer, em potencializar muito mais o que a gente já faz. Então, beleza, muito obrigado e até o próximo encontro. e até o próximo encontro. e até o próximo encontro.